Mais uma vez aqui no município de Branquinha, nós estamos aqui na sede da Câmara Municipal e aqui ao nosso lado está o presidente da atual mesa de diretora, que é o vereador Robson. Robson, Robinho, né, como é mais conhecido e chamado, ganhosamente. Robinho, você já conversava conosco antes do início dessa entrevista e falava sobre a união da Prefeitura com a Câmara, a Câmara com a Prefeitura, essa sintonia entre os poderes, claro que de forma institucional. Como você, então, comenta, reforça essa união com a Prefeitura de Branquinha? Na verdade, a Branquinha hoje tem um prefeito que trabalha, trabalha por amor mesmo, é um prefeito que se dedica à população. O Neno Freita hoje pode dizer que é um dos melhores prefeitos que o Branquinha já teve e está de parabéns. A Câmara dos Vereadores tem abraçado muitas causas, muitos projetos de lei, para beneficiar o povo de Branquinha. Nós, vereadores, a Câmara em geral, sem dúvida nenhuma, não medem esforço para aprovar os projetos bons que vêm do prefeito, de iniciativa do prefeito. Hoje a Branquinha tem um dos melhores projetos, que é Comida na Mesa, de iniciativa do prefeito Neno Freita com a Secretaria de Ascente Social, uma, mais ou menos, 1.500 cesta básica mensal, com recurso próprio, do próprio prefeito da comunidade, do recurso próprio do município, ou seja, isso é de grande importância para o nosso município. Então, eu só tenho a dizer uma coisa a você, Branquinha está de parabéns com esse prefeito Neno, com a Câmara dos Vereadores que vem trabalhando juntamente com essa união, com essa força, para que Branquinha tenha uma vida melhor. A população tenha uma Branquinha e a população tenha uma nova vida. Uma qualidade de vida satisfatória. Isso, verdade. Muito bem. Robinho, com relação ao governo do Estado, você que já está no seu terceiro mandato, é o quarto mandato, quatro vezes eleito pela vontade soberana desse povo maravilhoso, portanto conhece muito bem os problemas aqui de Branquinha. Com base nesses seus conhecimentos, em toda a sua experiência, por sua trajetória, qual pedido você faria de modo especial ao governador para que ele destine mais ações que atendam a necessidade maior? Vamos lembrar aí o deslizamento dessas barreiras pela BR, enfim. Que pedido você faria ao governo do Estado? Na verdade, a Branquinha hoje, devido às enchentes, que agora recentemente, já no ano passado, em 2022, teve uma grande enchente que destruiu a cidade. Nossa ponte que liga o Rio Mundaurro, as fazendas aqui vizinhas, são as oito fazendas, Batateira, Paraíso, Campo Verde, Guanabara, Água Branca, Bom Sucesso, Satubas. Essas fazendas estão sem, o pessoal tem acesso a elas. Estão ilhadas. Ilhadas. Isoladas. A ponte que desceu no ano passado, entendeu? E eu peço, em nome de toda a comunidade, em nome da Câmara, em nome do prefeito, que Paulo Dantas, nosso governador, veja a situação. É de grande importância essa nossa ponte de volta. Que a Branquinha, sem essa ponte, na verdade, a ponte do Rio Mundaurro, faz alguma coisa. A Branquinha, a tradição, há mais de 61 anos de idade, essa ponte do Rio Mundaurro é uma coisa que, é uma, como se diz, é onde passa todo o pessoal, a maioria, 50% dos agricultores, né? Isso. Que moram aqui na fazenda. Garanta a mobilidade pública. Isso, é verdade. A mobilidade urbana, também o escoamento da produção. Isso. E agora, depois da encheida de 2010, agora, digamos, de 2010, a cidade de Branquinha ficou aqui, ficou aqui em cima, uma boa parte, né? Tem mais de mil residências aqui, ocupadas. São três platores, ou seja, três conjuntos. É o conjunto um, o dois e o três. E a gente tem uma grande dificuldade em relação ao acesso à travessia da BR-104. Aqui nós temos aqui prefeitura, posto de saúde, entendeu? Tem dois postos de saúde, três escolas de grande porte, grande porte. E precisamos muito... A Câmara Municipal. É, a Câmara Municipal, e nós expressamos muito que o governador, juntamente com agora com o nosso ministro de transporte, Renan Filho, coloca aqui uma sinalização eletrônica na entrada desses platores, ou seja, um redutor eletrônico. Que é muito problema ali, pode acontecer. Na verdade, ali, você sabe, é muito perigoso e passa transporte com aluno, onde, essas coisas. E a gente gostaria muito que agora é o momento de que o Renan Filho, que é o ministro de transporte, juntamente com o nosso governador, coloque aí na BR-104, esse redutor eletrônico. Nossa comunidade, a população está prestando muito com urgência. Muito, muito bem, Renan Filho. Parabéns aí pela iniciativa. Esse pedido não é um pedido isolado, não é um pedido sozinho do presidente da Câmara. É um pedido plural, é um clamor generalizado aqui de toda a população e daquelas pessoas também que procuram visitar a cidade de Branquinho. Presidente, Robinho, uma mensagem no seu nome, em nome dos seus pares, em nome dos servidores da casa, para esse povo maravilhoso aí, para o ano e ano de eleição também, claro que a gente tem que lembrar, e uma mensagem para o futuro bem melhor. Então, eu quero dizer, nosso povo de Branquinha, nossa comunidade, nosso povo amigo, que eu como vereador só tenho que primeiramente agradecer a Deus por estar aqui mais um mandato, são quatro mandatos, né? E eu devo a Deus e o povo. E eu tenho esperança que Branquinho está melhorando cada vez mais, juntamente com essa nova gestão, com esse novo prefeito de Nenho Freitas, que as coisas estão andando para o bem. E a Câmara de Vereadores está de portas abertas para todos vocês, branquinhenses, que venham aqui para as sessões de terça-feira, às 10 horas. A Câmara sempre tem projetos bons para o povo, e a gente só tem a agradecer que vocês venham mesmo, de coração, porque a Branquinha precisa da transparência, precisa do conhecimento, e vocês têm que estar aqui nas sessões para que vocês tenham conhecimento do que tem, os projetos bons para vocês. Branquinha, nunca teve tão em boa semana como está tendo agora. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês primeiramente. a Câmara de Vereadores está em boa semana como está tendo agora.